Música Os contratos assinados liberam cerca de 950 milhões de reais em financiamentos para obras de saneamento ambiental em mais de 20 municípios de 4 estados Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul Os recursos são do FGTS e vão ser usados principalmente em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento são mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil e no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão neste caso saúde pública que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos Que nós tenhamos um pensamento avançado cada vez mais nessa questão do saneamento no Brasil para que a gente possa sair dos índices ainda muito baixos em diversas regiões brasileiras para que nós possamos, ou através das próprias companhias de saneamento ou através de parcerias e concessões, que nós possamos cada vez mais investir no saneamento no Brasil Os contratos foram firmados entre o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e as companhias de saneamento dos quatro estados Com essas contratações, o banco fecha o ano com quase 4 bilhões e 100 milhões de reais de financiamentos ao setor de saneamento em todo o país Todos nós sabemos que um dos maiores problemas na qualidade de vida sobretudo dos mais pobres, é o saneamento Por isso, essa retomada significa mais um passo muito forte É um avanço significativo na melhoria da qualidade de vida da população brasileira